A pecuária movimenta o comércio, a gastronomia, grandes artistas se apresentam e trazem também um grande público. É cheia de entretenimento e curiosidades. Mas e se no meio da festa alguém precisar de atendimento médico? Nós temos uma equipe completa, inclusive com ambulância e UTI para os casos de necessidade. São eventos raros, mas eventualmente podem acontecer. No posto da Unimed, o atendimento é dividido em duas etapas. A primeira delas é a triagem. Daqui do pré-atendimento, onde ficam as enfermeiras, a gente segue para uma outra parte da estrutura que é montada aqui na pecuária, que é o consultório. Aqui a gente vai encontrar o médico, que é o doutor Juarez, que se precisar de uma consulta já passa por aqui, né doutor? Sim, claro. Inicialmente o paciente passa por uma avaliação por parte da enfermagem. Se por acaso ele precisar de uma medicação de urgência, ele é encaminhado para a enfermaria. Caso contrário, ele é encaminhado para cá comigo, nós fazemos uma consulta e aí eu medico, eu libero, daí depende da necessidade do doente. Quando o caso é um pouco mais grave, que a pessoa chega aqui com algum ferimento e precisa ser transferida para uma outra unidade, para um hospital, por exemplo, aqui já fica tudo organizado, já fica aqui essa ambulância com a doutora lá dentro, já esperando que é para levar para onde for necessário. Mas tem casos que são mais graves e o paciente precisa ser transferido. Se a gente vai pegar e transferir o paciente que tiver mais grave, na nossa maca ele já vem monitorizado, aqui continua todo com monitor, a gente continua ferindo pressão, todos os sinais vitais necessários, se precisar entubar, tudo tem os materiais para ventilação, medicação, tudo a gente faz até chegar no hospital, sendo ele do SUS ou particular. E para que o público possa aproveitar ao máximo a pecuária e o parque de exposições, uma outra estrutura também é montada, que é a do Corpo de Bombeiros. A gente vai falar agora com o Tenente Rocha, que já está posicionando aqui toda a turma para começar a trabalhar. Hoje é um dia que tem um grande show, tem um grande público, Tenente. Qual é a instrução que os profissionais recebem? Que tipo de atendimento vocês fazem aqui durante todo o evento? Todo atendimento que for necessário, o bombeiro está preparado para dispensar ao público, seja uma coma alcoólica, seja um trauma, seja um acidente, ou mesmo incêndio, nós estamos preparados para isso.